Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Marabras. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Lavadora de 8kg semi-automática color máquina cor branca R$ 599,00 para apenas R$ 556,90 ou em até 12x de R$ 48,85 com juros. Conjunto de bols germã com tampa prática da Eurohome de R$ 189,90 para apenas R$ 111,90 à vista ou em até 3x de R$ 39,26 com juros. Armário multi-uso com 3 portas na cor branca da BR-V Móveis. De R$ 529,00 para apenas R$ 255,55 à vista ou em até 8x de R$ 33,63 com juros. Sofá foge de 3 lugares na cor cinza da Linoforte. De R$ 3.220,00 para apenas R$ 1.564,90 à vista ou em até 12x de R$ 137,27 com juros. Estante Montreal para TV de até 50 polegadas da Colibri Móveis. De R$ 559,00 para apenas R$ 323,90 à vista ou em até 12x de R$ 28,41 com juros. Mesa de cabeceira com duas gavetas na cor branca da marca REN. De R$ 269,00 para apenas R$ 159,90 à vista ou em até 5x de R$ 33,66 com juros. Conjunto de mesa Florença Fit para sala de jantar com quatro cadeiras da Dubwe. De R$ 1.799,00 para apenas R$ 930,90 à vista ou em até 12x de R$ 81,66 com juros. Conjunto de panelas Brinox Graalic de sete peças na cor grafite. De R$ 429,90 para apenas R$ 248,90 à vista ou em até 8x de R$ 32,75 com juros. Cama Box conjugada de casal Active Pelmex na cor branca e preto. De R$ 2.239,00 para apenas R$ 1.091,55 à vista ou em até 12x de R$ 95,75 com juros. Mesa com tampo dobrável e quatro bancos na cor branca da nova Mobile. De R$ 659,00 para apenas R$ 352,90 à vista ou em até 12x de R$ 30,96 com juros. Conjunto Motive de seis canecas de porcelana colorida de 330ml da Bon Gourmet. De R$ 109,90 para apenas R$ 81,90 à vista ou em até 2x de R$ 43,11 com juros. Cômoda Verona de duas portas e oito gavetas na cor branca da Móveis Albatros. De R$ 909,00 para apenas R$ 477,90 à vista ou em até 12x de R$ 41,92 com juros. Guarda-roupa de solteiro Falcon Gold na cor branca da Novo Horizonte. De R$ 1.869,00 para apenas R$ 926,90 à vista ou em até 12x de R$ 81,31 com juros. Fogão de quatro bocas realciares com porta de vidro. Ele está saindo por apenas R$ 659,90 à vista ou em até 12x de R$ 54,99 sem juros. Cozinha Lili compacta suspensa de seis portas e uma gaveta da Pokémon. De R$ 579,00 para apenas R$ 318,90 à vista ou em até 12x de R$ 27,97 com juros. Guarda-roupa de casal Ibiza com seis portas e quatro gavetas na cor branca da Doce Lar. De R$ 1.649,00 para apenas R$ 1.053,90 à vista ou em até 12x de R$ 92,45 com juros. Mapa para telefone Olívia na cor preta da Arteli. De R$ 199,00 para apenas R$ 118,90 à vista ou em até 4x de R$ 31,29 com juros. Sofá Jazz retrátil em velo suédio na cor preta da Net Sofaz. De R$ 1.264,99 para apenas R$ 1.164,99 à vista ou em até 12x de R$ 97,08 sem juros. Rack Paris para TV de até 65 polegadas com rodízio e duas portas na cor preta da Multimóveis. De R$ 509,90 para apenas R$ 349,90 à vista ou em até 12x de R$ 29,16 sem juros. Conjunto de mesa Turim para sala de jantar com quatro cadeiras da Double. De R$ 2.099 para apenas R$ 1.118,90 à vista ou em até 12x de R$ 98,15 sem juros. Cozinha compacta Madeza Emily com armário e balcão. De R$ 969,99 para apenas R$ 599,99 à vista ou em até 12x de R$ 50,00 sem juros. Sofá Cama Laís na cor branca da Simol. De R$ 529,00 para apenas R$ 394,90 ou em até 12x de R$ 34,64 com juros. Bife com quatro portas Retro da Felice. De R$ 579,00 para apenas R$ 479,90 à vista ou em até 12x de R$ 42,10 sem juros. Mesa de centro multifuncional da Multimóveis. De R$ 169,00 para apenas R$ 79,90 à vista ou em até duas vezes de R$ 42,06 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. E para conferir mais ofertas, acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!